Olha só essa história. Um advogado que estava na região dos Jardins, aqui em São Paulo, para jantar com a namorada. Ontem foi dia dos namorados. Ele acabou sendo abordado por um assaltante no semáforo. O ladrão levou o celular e o relógio dele. Mas se deu mal. Veja o que aconteceu na reportagem de Alexandre Rissaiaço. Carros batidos, equipe do SAMU no local e um ladrão ferido na calçada. A cena no cruzamento da Alameda Jaú com a rua Doc Lobo assustou quem estava ali só para se divertir. Fomos notificados por telefone que o carro havia sido envolvido num acidente. O assaltante foi atropelado pelo dono deste carro, que é um advogado. Ele estava com a namorada a caminho de um restaurante para comemorar o dia dos namorados. Quando parou no semáforo, foi abordado pelo ladrão, que roubou o celular e o relógio. Quando ele passou pela frente do carro, eu acelerei e acabei atropelando ele, soltando o carro, desarmei e recuperei os bens. Depois de atropelar o assaltante, o advogado perdeu o controle do carro e bateu em outros dois carros que estavam estacionados. O celular e o relógio, avaliado em 15 mil reais, foram recuperados. A polícia prendeu uma arma que estava com o assaltante. Apesar de ter sido assaltado, o advogado pode ser investigado pela polícia por crime de lesão corporal dolosa, caso fique comprovado que ele atropelou o ladrão não para se defender, mas sim para machucá-lo. Na delegacia, a vítima contou que agiu por impulso. Eu achei que ele estava num momento vulnerável. Não é a melhor decisão, mas por impulso eu acabei agindo dessa forma e reagiu. O assaltante estava sem documento de identidade. A polícia vai investigar se é menor de idade. Ele foi levado para o Hospital das Clínicas. O estado de saúde não foi divulgado. ... ... Obrigado.